Avança na Comissão de Constituição e Justiça projeto que estimula a amamentação, isenção e pedágios estaduais. Projeto aprovado em comissão pretende liberar da cobrança doentes crônicos e deficientes. A Assembleia cedia palestras sobre 16 dias de ativismo. E ainda, aberta no Parlamento, exposição sobre os 50 anos do Palácio Barriga Verde. Esses e outros destaques a partir de agora no TVA Notícias. Boa noite. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça pretende permitir que agentes da segurança pública do Estado que estejam amamentando possam atuar em locais mais próximos de sua residência durante este período. Também recebeu o aval dos parlamentares a matéria que prevê a contratação de profissionais com especialização em psicopedagogia pela rede estadual de ensino. Confira as informações na matéria de Rubens Cardiga. Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei do deputado Volney Weber que estimula a amamentação de filhos de agentes de segurança pública em Santa Catarina. O relator da matéria foi o deputado Fabiano da Luz. Foi justamente o direito de que a profissional que estiver em período de aleitamento materno para que ela possa ser direcionada para a unidade mais próxima de sua residência para permitir ou facilitar com que ela consiga estar próxima do seu bebê. Então é justamente para cumprir um pouco a lei de direitos humanos que dá a toda mãe e a toda criança o direito à amamentação. Também relatado pelo deputado Fabiano da Luz, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto que prevê a contratação de profissionais com especialização em psicopedagogia pela rede estadual de ensino. A matéria teve o parecer do relator aprovado com uma emenda substitutiva global. A necessidade de termos profissionais qualificados, capacitados nas nossas escolas que possam identificar adolescentes, crianças que precisam de um atendimento especial, de um atendimento especializado, de um olhar diferenciado. Isso gera uma segurança maior para as escolas, para os alunos, mas também atende aquelas pessoas que muitas vezes podem estar precisando de que alguém olhe por elas e que passa desapercebido. É uma forma de garantir segurança e humanidade nas escolas de Santa Catarina. Ainda na CCJ, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, com origem no Parlamento Jovem, que institui o selo de qualidade no combate à dengue. A matéria prevê que o selo seja dado aos municípios que conseguirem diminuir os focos do mosquito transmissor, além dos casos de dengue em sua população. Também recebeu o parecer favorável o projeto da deputada Ada De Luca, que define o uso do símbolo de identificação da pessoa idosa em Santa Catarina. O objetivo é evitar que os cidadãos maiores de 60 anos sejam alvo de juízo de valor. E, por isso, o novo símbolo substitui a bengala pelo número 60 e um sinal de adição. Os dois projetos foram relatados pelo deputado Valdir Cobalchini, que deu parecer favorável a ambos, e que foram acatados pelo colegiado. E ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados deram parecer contrário à mensagem de veto do Executivo ao projeto de lei que cria a pensão para pessoas com autismo. Esse foi um dos projetos na área da defesa dos direitos da pessoa com deficiência deliberado pelo colegiado. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, reunidos na manhã desta terça-feira, aprovaram a alteração em lei que permite o uso digital da carteira de identificação do autista no Estado. A matéria é de autoria da deputada Paulinha. Ainda falando sobre o autismo, o colegiado derrubou o veto do governo do Estado sobre o projeto de lei que concede pensão especial para pessoas que tenham o transtorno do espectro do autismo nível 3. O PL de autoria do deputado doutor Vicente Caro Preso foi relatado pelo deputado Mauro de Nadal. A nossa lei da assistência social já contempla algumas deficiências com esse suporte financeiro que o governo do Estado dá para que as famílias consigam melhorar a sua qualidade de vida. Então, esse projeto, o deputado doutor Vicente Caro Preso, é um projeto muito importante que tem uma abrangência significativa na vida de todas essas famílias e não é justo a gente conseguir atender quem realmente precisa e deixar de lado também os autistas que necessitam desse suporte financeiro por parte do governo catarinense. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta de emenda à Constituição Estadual apresentada pelo deputado Márcio Machado que permite que recursos originados de emendas parlamentares possam ser destinados a hospitais filantrópicos de Santa Catarina que estejam inadimplentes. Nós já temos alguns julgados pelo STF que consideram este tipo de restrição por parte dos Estados como medida ilegal. Então, o meu voto foi justamente nesta linha para fazer com que o projeto tenha tramitação aqui na casa que nós possamos analisá-lo na comissão de mérito preenche todos os requisitos legais e é um projeto importante porque quando o deputado faz o envio de uma emenda impositiva para um hospital filantrópico em Santa Catarina é justamente para dar a ele suporte e condições para continuar atendendo o catarinense atendendo o nosso cidadão. E hoje aconteceu a última reunião desta legislatura da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Nela, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que pretende isentar de pagamento do pedágio pessoas com doenças degenerativas graves e outras deficiências Veja os detalhes na reportagem de Cláudia Alves Os deputados que compõem a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aprovaram dois projetos Um deles trata da alteração da lei de 2017 que equipara a pessoa com esclerose lateral amiotrófica a pessoa com deficiência Ela, como é chamada, afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta paralisia motora irreversível Outro projeto aprovado estabelece que nos editais de concessão de rodovias estaduais conste a isenção de pagamento de pedágio as pessoas com doenças graves, degenerativas transtorno do espectro autista quando estiver em tratamento fora do domicílio O PL ainda propõe que empresas concessionárias de pedágio deverão criar uma identificação própria para os beneficiários com a isenção da tarifa O autor da matéria é o deputado doutor Vicente Caropreso Na realidade é um projeto que leva justiça às pessoas com deficiência porque tem muita família que não tem condição de ficar pagando para cima e para baixo e de volta e tal esses recursos Então é mais uma forma da Assembleia da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se manifestar em favor da causa da pessoa com deficiência E esta terça-feira foi de despedida Na última reunião desta legislatura o presidente do colegiado falou sobre os trabalhos realizados durante esses quatro anos Foram diversas ações mais de 60 eventos com 70 mil participantes e visitas às instituições e atendimento às entidades Eu tenho a agradecer muito a todos os deputados e ao nosso staff todo o arcabouço técnico que fez com que a comissão fosse tão exitosa As federações que estão também de parabéns por terem trabalhado muito em prol desse estado que eu digo que é o estado certamente o mais inclusivo do Brasil Ninguém tem uma rede de apais e amas como nós temos Então essa comissão aqui que também é uma referência para eles nós temos uma sintonia muito grande e eu estou muito contente por ter presidido essa comissão e ter sido acompanhado por mais seis deputados com muita vontade de fazer acontecer E você vai ver a seguir O projeto de lei pretende informar e conscientizar estudantes sobre violência sexual Os detalhes daqui a pouco no TVA Notícias De volta com o TVA Notícias e na noite de ontem uma sessão especial marcou os 71 anos de história da Igreja Quadrangular Há 71 anos surgia no Brasil a Igreja do Evangelho Quadrangular A instituição religiosa iniciou em Los Angeles nos Estados Unidos no ano de 1923 Portanto prestes a completar o Centenário de Fundação em 2023 O presidente da Igreja Quadrangular em Santa Catarina Pastor Narciso Parisotto foi um dos homenageados na sessão especial realizada na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira 28 de novembro Parisotto exerceu seis mandatos como deputado estadual Uma festa que se comemora no país inteiro porque 71 anos de uma igreja que veio para fazer o bem sem olhar aqui em um país no momento certo na hora certa e crescendo de ponta a ponta de canto a canto em nosso estado em nosso país A sessão especial aprovada pelos parlamentares da Assembleia homenageou 61 lideranças da Igreja Quadrangular O proponente foi o deputado Jair Mioto que também é pastor Ele destaca o trabalho espiritual e social prestado pela instituição em Santa Catarina É uma igreja relevante é uma igreja que é essencial que tem feito um trabalho de recuperação das famílias das pessoas com adicção às drogas uma igreja que valoriza o ser humano que procura resgatar as pessoas com maior vulnerabilidade social Então com muita alegria que hoje a Assembleia presta esta homenagem aprovada por unanimidade aos pastores aos líderes aqui em Santa Catarina o pastor Narciso Parizotto é o presidente da igreja No estado a Igreja do Evangelho Quadrangular possui cerca de 60 mil fiéis praticantes e mais de 700 igrejas além de contar com cerca de 3 mil pastores Agora vamos falar de direitos humanos um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente propõe a divulgação do DISC-100 em materiais didáticos disponibilizados ou patrocinados pelo governo do estado Ensinar e informar os estudantes desde cedo sobre a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado pela Comissão que atua na defesa dos direitos desse público na Assembleia Legislativa A proposta prevê a divulgação do DISC-100 nos livros e materiais didáticos adquiridos disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo A iniciativa é de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler É uma ferramenta fundamental para que a gente comece a conscientizar as nossas crianças mas não só as crianças as famílias das crianças também da importância da denúncia porque é inconcebível que a gente tenha num estado como Santa Catarina mas no nosso país também os números alarmantes de crianças que são vítimas de violência sexual A proposta foi aprovada com a emenda do deputado Jair Mioto que acrescenta o prazo de 180 dias a partir da sanção para que a lei seja implementada em Santa Catarina Por ter recebido emenda o projeto retorna para a Comissão de Constituição e Justiça E olha o estado de alerta em Santa Catarina em virtude do alto volume de chuvas continua Cinco municípios decretaram situação de emergência e a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para a previsão de mais chuvas nos próximos dias com risco de deslizamentos e inundações Olá hoje dia 29 de novembro de 2022 a Defesa Civil atualizou e elevou o aviso meteorológico para aviso especial principalmente pelo risco muito alto associado aos alagamentos deslizamentos e enxurradas previstas para a Grande Florianópolis litoral norte baixo e médio vale do Itajaí desde sábado dia 26 de novembro nessas regiões já registraram volumes significativos ao longo desse período há previsão ainda para nesta terça-feira e na próxima quarta-feira dia 30 de novembro volumes significativos em curto período de tempo assim mantemos o risco muito alto para deslizamentos nestas áreas do litoral norte baixo vale do Itajaí médio vale do Itajaí e grande Florianópolis nas demais regiões do centro-oeste catarinense como planalto norte alto vale planalto sul e litoral sul há um risco alto para as ocorrências associadas a deslizamentos alagamentos e enxurradas a defesa civil está intensificando o monitoramento meteorológico e em qualquer situação de risco entre em contato com os órgãos de salvamento 199 ou 193 da defesa civil de Santa Catarina meteorologista-chefe Murilo Freta defesa civil somos todos nós Fica aí então esse importante alerta importante também acompanhar as orientações da defesa civil de Santa Catarina e olha a seguir os 50 anos do Palácio Barriga Verde exposição resgata os principais fatos históricos relacionados ao prédio da Assembleia Legislativa De volta com o TVA Notícias Na sessão ordinária de hoje os deputados aprovaram a criação de uma nova rota turística religiosa no sul de Santa Catarina Entre os objetivos do projeto estão o fomento ao turismo e o incremento da economia da região de Araranguá O projeto segue agora para a sanção do governador Na sessão desta terça-feira os deputados aprovaram em plenário a criação da rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens A nova rota deverá abranger atrações de oito municípios da região de Araranguá com destaque para a principal festa do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens realizada todos os anos em maio O evento recebe em média um público de 60 mil fiéis O projeto que segue agora para a sanção do governador é de autoria do deputado Volney Weber Ele destaca que além de preservar a tradição religiosa o projeto também tem objetivos econômicos O turismo religioso ele vem crescendo de forma bastante relevante e isso vem oportunizando negócios oportunidades geração de renda emprego Então automaticamente instituído a rota turística Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá isso se coloca na plataforma de governo na plataforma do turismo Então o cidadão que vai vir para Santa Catarina vai percorrer os nossos caminhos ele vai na plataforma olhar também o que tem de importante de belo e de relevante principalmente na rota turística religiosa aqui no nosso estado Após dois anos da data de aniversário de 50 anos do Palácio Barriga Verde a Assembleia recebe a exposição Cinquentenário do Palácio Barriga Verde que remonta os principais registros históricos relacionados ao prédio E em comemoração ao aniversário dessa estrutura a TVA produziu uma série de reportagens sobre este prédio que é o símbolo da democracia em Santa Catarina 14 de dezembro de 1970 a Assembleia Legislativa de Santa Catarina ganha uma nova sede é inaugurado o Palácio Barriga Verde Sou filha do Ivo Silveira na época de deputado ele foi três vezes presidente dessa casa ele tem um sonho que era construir um novo lugar para o poder legislativo estava muito mal instalado com vários problemas nisto ele foi eleito governador do estado de Santa Catarina logo que entrou ele começou a ver se era possível realizar o seu sonho desde a criação da Assembleia Provincial em 1834 o poder legislativo catarinense passou por diversas sedes até ganhar um prédio próprio em 1910 o Palácio do Congresso do Estado de arquitetura neoclássica ficava bem no centro da cidade mas em 1956 o Palácio foi consumido por um incêndio e os deputados voltaram a se reunir em espaços improvisados por mais de 10 anos ficaram instalados no quartel da PM a nossa atuação lá no prédio da Polícia Militar nós éramos em 7 deputados do MDB eleitos em 1966 e o espaço de atuação era um gabinete para 7 então a expectativa quando veio o projeto um prédio moderno da época era um dos grandes prédios de Florianópolis era uma obra gigantesca em Florianópolis A Assembleia Legislativa foi construída na Prainha onde antes era mar a área de aterro foi adquirida por meio de uma lei de 1961 para a construção dos prédios do Parlamento e do Tribunal de Justiça e também de uma escola o projeto é dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha Pedro Paulo de Melo Saraiva e Alfredo Paisani a construção teve início em 1916 e 66 sob responsabilidade do engenheiro Olavo Fontana Arantes O presidente da casa na época que ele começou a construir do lançamento da pedra fundamental era o deputado Lecian Eslovisky e quando inaugurou era um deputado de Joinville Pedro Colim quando estava sendo construído o lançamento da pedra fundamental eu participei e depois na inauguração também eu vi foi no final do governo do pai Eu tive um problema que foi a minha cassação em 69 eu fui cassado pela ditadura o mandato e suspenso por 10 anos os direitos políticos A ditadura ela mantinha uma aparente democracia os parlamentos continuaram funcionando as câmaras de vereadores fizeram restrições em algumas áreas cidades de fronteira não podia ter eleição mas era uma liberdade vigiada O pai pegou uma época muito difícil para governar e como ele dizia enquanto estão sendo cassados deputados querendo fechar as assembleias eu estou construindo em Santa Catarina um lugar para o poder legislativo legislar com seu conforto com a sua confiança e ele deixou para a família inteira vários livros desse ele deixou esse aqui todos os discursos dele então aqui tem o discurso que ele fez na inauguração do poder legislativo da casa do poder legislativo As lições do passado encontra-se-ão neste recinto com os ideais do presente o espírito de renovação nele falará sem colidir com os princípios fundamentais da sociedade brasileira e eu virei ouvi-lo já então revestido da autoridade de povo ficou-me senhores deputados a certeza de que a lealdade e a coragem a competência e o desvelo a vigilância e a honra não desertarão tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Lembrando que esse foi o primeiro episódio da série e amanhã tem o segundo que continua contando aí toda essa história do Palácio Barriga Verde símbolo da democracia aqui em Santa Catarina e antes de encerrar a gente faz um convite para uma atividade relacionada a conscientização e prevenção à violência contra a mulher e que acontece logo mais às sete e meia da noite aqui na Assembleia Legislativa quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Deluana Bus Olá Giselle boa noite eu estou aqui com a Gabriela Mansur que é ex-promotora de justiça no Estado de São Paulo e também uma especialista nos direitos das mulheres e que na noite de hoje vai dar essa palestra aqui na Assembleia Legislativa justamente sobre violência contra a mulher Gabriela, muito obrigada pela sua entrevista o que você vai abordar nessa palestra de hoje? Eu que agradeço o convite é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje nós vamos falar sobre o combate à violência contra a mulher trazendo os índices quais são os obstáculos que nós temos que enfrentar e o que nós podemos fazer para melhorar a situação da mulher brasileira parcerias público-privadas engajamento da sociedade civil comprometimento do poder público em todas as esferas de poder também do poder executivo judiciário legislativo e ministério público de mãos dadas pelo fim da violência contra a mulher o nosso maior desafio é tirar o Brasil do quinto lugar do mundo como país que mais mata mulher simplesmente por sermos mulheres Gabriela, muito obrigada reforçando então que essa palestra vai ser transmitida ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também no nosso canal no Youtube Assembleia SC a partir das sete e meia da noite boa noite Fica aí o convite então para você acompanhar essa palestra evento importante de conscientização e prevenção à violência contra as mulheres e o TVA Notícias vai ficando por aqui lembrando que amanhã tem mais informações do Parlamento Catarinense no Primeira Hora que vai ao ar a partir das oito horas da manhã você também pode conferir essas e outras notícias no nosso site agencial.sc.gov.br e nas redes sociais arroba Assembleia SC Uma boa noite pra você e até amanhã Tchau Tchau Tchau